Bom dia, minha gente querida. Pãozinho. Pãozinho de milho. Bom dia, minha gente querida. Começando mais um vlog. Gente, esse pãozinho de milho daqui, viu? Da região aqui, é bom demais. Com esse queijo canasta, a gente já mostrou ele pra vocês. Olha, esse queijo é muito bom. Com um cafezinho. Que delícia. Pãozinho. Estamos começando mais um vlog, mas esse vlog é diferente, porque hoje é o primeiro dia do mês mais lindo desse ano. É o mês da... Primavera. Brincadeira. É o aniversário. É o mês da florzinha. É o mês do aniversário dessa florzinha linda, chamada Roseanne. É o mês dessa florzinha. Tô aqui ralando, gente. Vai ralar mais, que tem que fazer compras pra casa. É o mês do ano meio da areia. Conchinhas. Você, conchinhas. A Rose comprou mais areia lavada, aí misturou com essa outra areia que a gente já tem, ó. Essa daqui é própria pra parquinha. A outra areia é lavada, mas eu desconheço. Mas ela parece também. Ela é de praia. Ah, é de praia. Isso mesmo. Parece areia de praia. Por isso que tem conchinhas. É mesmo. E aí eu vou tentar fazer um colar de conchinhas ou um castelo de conchinhas. O Lolo tá lá naquela... Piscina brincando. Aquela baguncinha que elas fizeram ali. Ah, vem ela trazendo a piscina. Depois de ontem. Depois de ontem não, meu amor. Antes de ontem. Antes de ontem a gente fez a bagunça. E até onde tá lá. A gente adora a bagunça. O que é isso aí que você tá trazendo? É isso aí. Põe aí. Brinca aí na minha frente aí. Aí tá bom. Aqui não sol não. Tá bom. Pode pegar esse solzinho. Não tem problema. Depois a gente vai pra sombra. Esse sol da manhã é bom. É o beleza de você. Papai, olha o que que vem aqui. Daqui a pouco fazer atividade. E é almoço. Oi. Mostra o seu bolo. Faz outro bolo. Faz outro? Não, me mostra esse bolo aí que você fez aí do papai. Cadê? Saltou. Rafaela, fala aí uma outra charada. Outra charada. Daquelas que a gente aprendeu semana passada na atividade. Tá bom. O que é? O que é? Brincando no quarto e depois quando vai dormir. Não, Arthur. Não. Você brinca no quarto e esquece de arrumar? Não. Ai, meu Deus do céu. Acontece, né? Faz parte. E já brincamos. Cansou, né? Deu pra dar uma suada boa, né? Ai. Ó a cor da pele da Rafinha. Já tá ficando moreninha já. Dá pra ver? Ó. Lolo também. Pegando um solzinho bom, né? Vamos fazer a nossa atividade do dia. Depois, parte o almoço e segue o dia. Vamos lá mostrar o pezinho de feijão rapidinho? Então vamos lá mostrar o pé de feijão. Conta aí. Lembra da história aí do João Pé de Feijão pros nossos amigos? Ah, eu vou ter que contar tudo? Não. Só o que você aprendeu. O que é que não pode fazer que o João do Pé de Feijão fez e que você viu que não pode fazer. Você lembra? Roubar coisas de pessoas e de ninguém. Exatamente. Aí a gente fez o castelo. Pode jogar aqui, ó. O papai vai segurar aqui e você joga ali em cima do feijãozinho. Tá bom. Chega. Tá bom. Joga um pouquinho mais aqui nesses aqui que não caiu aqui. Tá bom. E aí ela fez essa atividade que é o castelo do João do Pé de Feijão e plantamos uns feijõezinhos aqui. Eu botei esses tijolinhos aqui só pra não voar. Bora correr pra fazer outra atividade, vem. Sim. Vou deixar aqui. Tá bom. E hoje nós vamos aprender outro conto, que é o conto da... É... Caixinhos. Caixinhos dourados. Caixinhos dourados. Então vamos assistir a historinha. Isso mesmo. O Alô já tá aqui fazendo a atividade? Deixa eu ver a sua atividade, Heloísa. Que lê, que lê que você tá fazendo? Vai lá ver a TV. Vamos conversar sobre essa historinha do caixinhos dourados. Primeiro, quantos ursos moravam naquela casa? Três. Três. Quem? O? O papai urso. Isso. A mamãe urso. E o bebê urso. Isso. Quais eram os tamanhos deles? O... O... Ah, você já acabou de falar quem era o pequeno, médio e grande. Aham. Você já acabou de responder já. É... O papai e a mamãe. E o bebê. Isso. Qual cadeira Caixinho sentou? A do bebê. A do bebê. A do bebê? Isso. Pode mexer em coisas de outras pessoas que não são nossas? Não. Não pode, né? Não. Por quê? Porque senão o que que acontece? Igual ursinho ficou. Pode mexer. Ele ficou triste. Pois é. Se a gente mexer numa coisa que não é nossa, sem a pessoa deixar, a pessoa fica como? Triste ou brava. Exatamente, Rafaela. Tcharam! Que bonito, hein? Oi, papai! Muito bem! Você viu esse barulho? É isso mesmo. O pintor ainda tá aqui trabalhando. Que eles não vieram nos dias que precisavam ter vindo, semana passada. E aí, enfim, tá lá na churrasqueira terminando, vou queimar pra vocês e seguir, né? O dia, fazer almoço agora, correndo, porque o dia não para. A Rafaela gostou tanto de ficar desenhando que vai ficar aqui, desenhando. Vou fazer um risoto de galinha com o milho. Já vou cortar aqui a cebola e partiu. Vamos ver como é que fica, ai, vou fazer também um coraçãozinho de galinha hoje. Ó, risoto de galinha com milho, tá aqui, tô mexendo e tal. Depois eu vou adicionar um cheiro verde. É, esse caldo, ele já tava pronto. Semana passada a Rosiane fez fricassê de frango. E aí, ela guardou em vários potinhos desses, assim, ó. Um pouco do caldo separado. Aí, eu falei pra ela que eu queria que ela guardasse pra eu poder fazer outras coisas, né? Aproveitar esse caldo. Então, a gente tem vários potinhos desses ali no congelador. Tem um cheiro delicioso. Almoço pronto, coração. E o risoto, na verdade, eu falei errado. É um risoto de caldo de galinha, porque não tem frango aí, né? Só o cheiro verde, o milho e o caldo do frango que eu usei. Dá um cheirinho bom. Papá? Sim! Não, fecha a boquinha. Minha sogrinha está aqui e vai almoçar com a gente, mas olha só o que ela trouxe. Não tem como desprezar esse tipo de sobremesa, né? Um docinho de figo em caldo. Olha isso, com queijinho mineiro. Olha isso, goiabada. Tem doce de... Tem sobremesa melhor do que essa? Tem? Tem? Não tem. Tem? Não. Querida, cheguei do supermercado. Quem disse que eu estava lembrando de mostrar as compras pra vocês? Não lembrei. Mas eu comprei basicamente muita carne pro meu churrasquinho de sábado em comemoração do meu aniversário. A gente vai assar umas carnes. Então eu comprei carne, comprei uma tábua de carne maior do que a que tinha aqui. Custou R$39,90. Ah, eu comprei ele de sempre, mas eu já guardei muita coisa, gente. Porque eu de fato esqueci. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês que eu comprei. Se alguém já tiver testado, me diga. Comprei isso aqui, gente. Eu tenho usado aquele caotrine. Vocês me indicaram, né? Contra aranha, barata, não sei o que. Tá mara, porque os insetos até agora a gente tem encontrado mortos, assim. Não muitos, graças a Deus. Mas os poucos estão mortos. Aí eu comprei isso aqui, que é o chine. Alguém já usou? Eu comprei porque ele é em spray e achei mais fácil. Então a próxima vez que eu for aplicar, não precisa fazer a solução, né? Já tá aqui, eu só... Aí diz que ele é bom pra escorpiões, baratas, aranhas, formigas, mosquitos da dengue, moscas, pulgas e carrapatos. Ah, outra coisa que eu comprei. Comprei duas forminhas assim, ó. Pra picolé. Pra fazer pras meninas. Gente, é isso. Não tem nada demais aqui, não. Eu sempre chego na melhor hora, que é a hora da comida. Vamos fazer uma jantinha com as ovinhas, um salaminho. Lombo canadense. E aqui tem uns quatro tipos de queijo. Brie, canastra, mineiro. É, na verdade, queijo curado, né? Temos um queijo gruyé, amêndoas, do rei das castanhas. Então você, que é nosso seguidor, lembre que você tem desconto usando o nosso cupom ERAMOSDOIS. E o resto do meu bolinho, que vai acabar agora. Bordi, aipim, macaxeira. Vim dar tchau. Se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Beijos. Tchau. Tchau.